Meu ser é teu, e tu és meu. Meu ser é teu, e eu sou teu, pois em ti estou. Meu ser é teu, e eu sou teu. Meu ser é teu, e eu sou teu. Meu ser é teu, pois em ti és meu. Meu ser é teu, e eu sou teu. Eu sou teu, e eu sou teu, e eu sou teu. Meu ser é teu, e eu sou teu, e eu sou teu. Oh, meu ser é teu, e eu sou teu, e eu sou teu. Com os espíritos imais Com os corpos imais Com os espíritos 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 imais Amém. E tu és meu, e eu soltei, pois em ti, e eu soltei, pois em ti, e eu soltei, pois em ti, Amém. 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 Amém.